Como é que é pessoal? Tudo bem? Vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer uma revisão que vocês já viram pelo título. Eu não sei se vocês gostam muito, gostam muito. Se querem ver, se não, a gente vai fazer este primeiro vídeo. Estas coisas dizem assim, não é? Não pode ser sempre nos ondas. Também temos os outros carros para fazer. Claro. E vamos aproveitar esse carro para fazer isso de conteúdo. Se quiserem, digam que sim. Se não, a gente não mostra nada. Vamos gravar a carrinha, a Megane, que é a minha, do dia-a-dia. O meu dia-a-dia está ali. O teu, ainda há de vir também. Está ali, ainda há de vir. Está a apanhar ar. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Vamos trocar discos, pastilhas. Discos ela não deve precisar, mas como eles são empenados, aquilo levou um aquecimento de uma peça que saltou e tal. A gente já explica qual foi o que saltou. Então aquilo aqueceu, aqueceu o disco, aqueceu a peça, aquilo empenou tudo. E como precisa de pastilhas, vamos aproveitar para fazer tudo. Já que vai pastilhas, vai discos também. É só isso que vamos fazer. Há mais coisas para fazer. Não tenho mostrado grandes coisas. Não, mas aqui na carrinha. Não tenho mínimo à frente, não tenho luz de presença atrás, tudo do meu lado. Temos polígios faróis. Sim, temos polígios faróis. Não tenho stop em cima. Aquilo é a parte elétrica daqueles fios e aquela coisa. Mas pronto, não sei se vocês querem, mas a gente vai fazer este vídeo. Se vocês quiserem que a gente continue a gravar um carrinho fora dos carros, sem ser nos ondas. Está complicado. Sem ser ondas é um bocado contrário. Ah sim, mas pronto, temos este para fazer. Tenho este carrinho e depois pode aparecer outros carros. Não sei. Pois já tenho gente que também já me pediu para a gente fazer uma revisão. Pronto, se vocês quiserem isto. É tu e eu. Digam-me para aí, vá. Vamos embora, vamos fazer a revisão isto. Bem pessoal, está aqui o material, vamos abrir a caixinha. Está aqui guardado há uns tempinhos. A ver se está tudo certo, que ainda nem vi. Convém que esteja, não? Convém. Temos aqui uns paraxelhas. Uns bremos. Normais. Bremos normais. É uma Megane, está a ver? Sim isto. E não é para durar muito tempo comigo. Então lembra-se de ter dito que impenou um ferrinho, são estes ferrinhos. Isto leva. Então soltou do sítio. É o que segura a bomba. A bomba. Segurar a pastilha, a bomba. Segurar a bomba. Segurar a bomba ou o suporte? Não, só é a pastilha que segura. É para eles não ficarem a fazer o que acharem. Pronto, isto soltou do sítio. Aqueceu. Impenou isto. Impenou o disco. Porque eu ia andar bem, não é? E então não podia parar no meio da estrada. E isto, pronto. Deu para da galha. A pastilha. Aqui. Não tem a ver. Grande pastilha a comparar com as ondas. Acho que são estas, pelo menos. É o que estava lá. É o que estava lá. É o que estava lá. Porque há dois modelos. Sim. Para achar isto. E aqui temos os discos. São uma marca mais barata. Eu nem os conheço. É. É a marca mais barata que pode haver. Pronto. Já. Se não é das mais baratas, é a segunda ou a terceira. Porque é assim. Eu tenho discos bremo nestes e tal. Não empenam. Levam o aquecimento. Portanto, já não estou para isso. Estão aqui os discos. Pronto. São um disco de 280. Vê lá. Vê lá. Isto tem 240. Já. É 240. Tinha aqui um gajo a morrer por uns discos maiores. O Vitito é 260. Ou 262. E este são 280. Vê lá. Mas pronto. Vamos começar aqui a tirar rodas e estas coisas. E vamos fazer a mudar isto. Pessoal. Vamos aqui ver como é que está. As pastilhas e os discos e tal. Essa coisa toda. Ainda tem. Os discos estão novos. Os discos estão. Só que estão engraçados. Ainda tem pastilha. E pastilha também tem. Os discos estão novos. E as pastilhas também. E as pastilhas ainda tem a metade. Mas elas estão-se a queixar assim um bocado. Acho que a Vitor. Ah, troca-se. Fica com tudo novo. Isto foi o ferrinho. Foi deste lado ou do outro? Deve ter sido do outro. Não, acho que foi deste. Está à pressão direitinho. Acho que foi deste. Isto está aqui à pressão. Isto saltou do sítio. Não sei como. Isto agora está com pressão. Mas não estava. E ficou assim pendurado. A roçar na jante. E aqueceu. Aqueceu tudo. Não sei como. Mas aqueceu. Isto disto está todo empenado. As pastilhas a passar estavam piores. Mas quando tu travas aquilo que tu travavas. Estás a ver. Ele travava o normal. Se estivesses de travar a seguir outra vez com fé. Aquilo fazia uma grande abaixo esquerdo. Parecia que não tinha pastilha. Vamos lá. E então. Daí a minha coisa de querer trocar. E está empenado. Eu não gosto de andar com isto assim. Até mesmo por tudo o carro. Como se estrava. Parece que o carro não trava nada. Eu não gosto. Parece um onda que eu cá sei. Isto anda assim há pelo menos. Dois anos. Acho eu. Um ano e meio. Dois. É pá. Eu não gosto disso. Eu gosto de travar e sentir ali o carro. Ah. Fixo. Não é? Mais trava e acho que gosto de sentir ali o carro. Não. Isto. Parece algum que eu conheço. Vamos tirar isto. Tirar o resto. dentro de um aldeos. Ai, deus. Ahu. Oite-se. Eu acho que vi. Acho que eu vou rocket cimento. Umあります. Agora eu vou até tudo di uma panela. Não. Não. Eu não. Eu não, não. Ainda, sim. Vamos lá. Caralho. É uma sexta vaga. É aqui de baixo e por baixo. Vira a direção para a gente. O teu está trancado de estranca. Está bom. Não existe. 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 Força! Puxei com os dois lados ao mesmo tempo Puxei com os dois lados Não é para ser Não é para ser Não é para ver Não é igual Aqui os dois coisinhos E este é esse? Ainda tenho muita pastilha Agora porque é que ela estava a fazer aquilo? Como é que a pastilha estava a usar? Isso vai deixar as fendas A tirar Ela parece ser aqui um bocadinho metal a mais Espera lá, segura Segura Estava a ver Os que brilham mais É metal Que eles metem na produção das pastilhas Quando tem muito metal Não são boas Mas isto é tudo? Eu acho estúpido É que isto é tudo marca Marca Principalmente as ferrores são os piores As melhores pastilhas que o vês sem muito ferro De resto Mas pronto Olha Mas estás a perceber Tiraste o coisinho? O que? A chão Está aqui visto Se a gente depois apertar esta merda Temos sempre de fazer isso Vamos a ver se estes cois saem bem Sai Aqui podes ver que espera o fluxo são daqueles A ligada a chão Sim Mas aí é normal Aí é Philips Ou? Então anda aí a chão Aperta esta agora Qual é isto? Aí atrás? Não Quem é que apertou isto? Sei lá Os nomes? Os nomes? Os nomes? Os nomes e os nomes Os nomes e os nomes Tem que ser apertado a mais Mas isto não está apertado a mais Isto não está apertado a mais Isto tens que fazer uma força Olha, estás vendo aqueles ferros grandes? Que a gente chama-lhe o rabo de forças Sim Eu tenho que usar estas chaves Para desaparecer o carapuço Queres isto? Tens que arranjar uma coisa destes Mas é isto não Eu não sei se é enorme Eu não sei se é enorme Eu não sei se é enorme Mas isto não E o botulho Deixe cá o motoramos Estava o velho? Sim E o botulho Deixe cá o motoramos OI! Temos aqui um Honda ou alguém? O martelo é um maior. O martelo é muito pequeno. Diz dele, tchau. Como vê, os discos estão bons. Tem uma pequena, um pequeno mesmo. Mas é aquilo que a gente já vos disse. Isto não... Não gosto de andar com discos empurrados. Não, espera a competência. Passa aí um bocadinho de lixo. Deixa. Dá aqui um gajo de as férias, mano. E aí? Estou aja fugir. É que está aja com a marca. É? Min mijn nossa, ou só o cartã cutara. É isso mesmo. Tivemos muito seis anos. Onda, onda, onda! Soleiro, onda, onda! Não dá-se a dar a notar o que é que é bom. Está muito entrecido. O que é que é o disco? Está bem posto? Está. Está. Está tudo apertado? Apertaste a bomba, como não é assim, com feio? Olha, não te faço o mesmo fio. Depois tens de colocar uma hora outra vez. Apertaste com feio os parafuros? Não é parafuros. De aqui? Pira o carro do macaque e tudo. Vamos, vamos, vamos. Vamos nessa com que tem o carro, por muito... Ah, está. Ah! Ah! Isso está bem que você não vai. Está. Olha oVuizão! Música Música Bem, já acabamos de montar Acho que correu tudo bem Não perdeu o óleo Como é que estuvo Já chega E está feito, foi uma coisa simples Nem falamos muito Ficou feito Vá pessoal Fiquem bem E se gostaram, mentem Se gostaram, não é se gostaram Se querem mais vídeos dos outros carros Sem ser os nossos Diga aí em baixo E é isso Fiquem bem, até o próximo vídeo E fumo